Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pessoal para gravar um vídeo muito legal pessoal que vai ser jogando a mão de jantz Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se vocês não for inscrito para a gente chegar a dois mil inscritos E gente, deixa a perguntinha aí nos comentários para mim responder, viu? Então pessoal, vamos lá para o vídeo Então pessoal, já estou aqui no Among Yants e estou esperando começar Bom, já está saindo bastante gente, né? Está saindo, mas já vai começar E gente, eu espero muito ser impostor, eu quero muito ser impostor Ai gente, impostor, impostor Ai gente, tripulante Mas está bom Vou fazer minhas tasks Não sei se é assim que fala, né? Mas vou fazer minhas tasks E gente, eu tenho que tomar bastante cuidado Ih, já fez sabotagem Vou resolver Ai, estou trancando Ai, já arrumou a sabotagem Gente, espero muito não morrer, que eu sou muito ruim nesse jogo, sério Fica andando para lá e para cá Ai, que susto Gente, que susto Que susto, reportou Onde eu escrevi quem? Está falando que é o amarelo Tá, né? Vou votar no amarelo, pessoal Votei no amarelo Tem uns que falam que é o verde, os outros falam que é amarelo, mas eu votei no amarelo Olha lá, está falando que é o amarelo Olha lá, está falando que é o amarelo Olha lá, está falando que é o amarelo Eu votei no amarelo Agora estou esperando mais gente votar Falta o... Ai, votou Ai gente, deu empate Deu empate, pessoal Nenhum vai sair Deu empate Então agora, né? Vamos de novo Ai, que susto, pessoal Que susto Roxo Não Amarelo Você está usando amarelo? Tá, eu vou no amarelo, mas vai dar empate de novo Eu vou no amarelo, pessoal Mas vai dar empate de novo Não sei Eu fui no amarelo Tem uns que falam que é o verde Tem uns que falam que é o amarelo Mas eu fui de amarelo Por que é o amarelo? Eu não sei Então, ó Eu votei no amarelo Porque eu não sei quem é Não faço a mesma ideia É o amarelo Eu votei no amarelo Confiei no verde Mas sério, gente Eu acho que é o amarelo mesmo Não sei Tá falando que matou Na cara dura O amarelo Matou Então tá Falta o... Aí Foi Foi no amarelo Será que era o amarelo, pessoal? Será? Eu acho que era o amarelo Se não for o amarelo, é o verde, né? Não dá pra saber se era Mas eu acho que era o amarelo, sim Ih, foi sabotado Eu não sei arrumar isso aqui, gente Eu não sei arrumar isso aqui, ó Não sei mesmo Senta-me, siguinho Branquinho tá ali Ai, que susto Gente, que susto Vou ficar nas câmeras Gente, esse roxinho Tô desconfiado Tô desconfiado Olha lá O roxinho ficou parado pra fazer sabotagem Ele ficou parado O roxo ficou parado Gente Gente, vocês viram? O roxo ficou parado Será que é o roxo? Ninguém vem aqui pra arrumar sabotagem O roxo também Ai, foi Ai, o azul tá aqui Eu corro de todo mundo Ai, meu Deus Azul Gente Era o azul Nossa, pessoal Matou o roxo também Aqui, ó Ai, gente Então, gente A gente perdemos Perdemos, né O azul e o amarelo ganhou Mas tudo bem, gente Não tem problema Não tem E é isso, pessoal Se vocês querem mais vídeo de Amongians Deixa aí no comentário Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem muito like Se inscrevam no canal Um beijão E até o próximo vídeo Tchau